Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículos 19 a 21. Essa passagem diz o seguinte. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse, por causa de vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte. Passa daqui para o colar e há de passar. E nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e jejum. Nós estamos na sequência daquela passagem onde um pai leva uma criança para que Jesus pudesse afastar um processo obsessivo e que os discípulos não conseguiram. E aí havia uma discussão lá entre os escribas e os discípulos acerca disso. E Jesus chega e faz a expulsão do obsessor e resolve a questão. E aí, claro, os discípulos vieram ao Cristo logo depois para perguntar o que tinha acontecido. Por que eles não tinham conseguido? E aí Jesus, nessa passagem, dá uma explicação. E a gente vai aqui tentar fazer um estudo para entender melhor essa passagem. Vamos lá. A primeira coisa que é importante aqui nós colocarmos é uma palavra-chave que é mostarda. Que Jesus está falando aqui, fé como um grão de mostarda. Então, a gente sabe que mostarda é sínape, erva de crescimento rápido, cuja semente, isso é em grego, tá, sínape, cuja semente ou grão Jesus se referiu numa ilustração sobre o reino dos céus, lá em Mateus capítulo 3, versículos 31 e 32. Tá em Marcos também no capítulo 4, versículos 30 e 32. Tá em Lucas no capítulo 3, versículos 18 e 19. E ao salientar que mesmo apenas um pouco de fé pode realizar muito, conforme está agora em Mateus no capítulo 17, versículo 20 e em Lucas capítulo 17, versículo 6. Diversas espécies de mostardeira são encontradas em forma espontânea na Palestina, sendo a variedade comumente cultivada a mostarda negra ou brasica minigra. Em solo rico, a semente, depois de alguns meses, pode tornar-se uma planta arbórea de até 4 metros e meio de altura, com caule central da grossura de um braço, de um homem, né? As flores da mostardaia são amarelas e as folhas têm bordas um tanto irregulares e são de cor verde escuro. As vantagens envolvidas contêm uma fileira de sementes, sendo as vagens, né? Sendo as da mostarda negra, marrom escuras. No outono, os caulos e os ramos da mostardeira endurecem e se tornam rígidos. Bastante fortes para sustentar pastos tal como o pindar roxo, o tentilhões, esse alimento dessas sementes que são pastos lá da localidade. Ao passo que alguns talvez argumentem que o grão de mostarda não é o menor de todas as sementes, sendo menor as das orquídeas, isso a gente sabe, e que realmente não se torna uma árvore, deve-se ter em mente que Jesus usava termos conhecidos aos seus ouvintes. No que se referia aos ouvintes de Jesus, o grão de mostarda estava entre as menores sementes plantadas. E é digno de nota que os árvores chamam de árvores plantas menores do que a mostardeira. Então a gente observa isso. Para hoje o nosso conhecimento de botânica, a gente sabe que a mostarda realmente não é a menor das sementes. E muitos nem consideram como árvore. Mas, na época de Jesus, a gente levando para o contexto, o que o povo entendia, então lá a mostarda para eles, na época, era a menor das sementes. Então Jesus usa um termo que era de entendimento fácil para o judeu. E claro, para eles a mostarda, chegava a quatro metros e meio, era considerada uma árvore. Então estamos aqui já dando uns crescimentos sobre a questão da palavra-chave. E a outra palavra-chave, jejum. O que é jejum? A abstinência de toda alimentação por um período limitado. Jejum corretamente motivados visavam mostrar tristeza e arrependimento piedosos com os pecados anteriores. Conforme está em 1º Salmo, capítulo 7, versículo 6, está lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 12 a 15 e Jonas, capítulo 3, versículo 5. Era também apropriado diante de grande perigo quando impremente necessidade de orientação divina ao suportar testes, enfrentar tentações, ou a estudar, ou meditar, ou concentrar-se nos propósitos divinos. Segundo a crônica, capítulo 20, versículo 3, Ezra, capítulo 8, versículo 31 e Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 2. Gente, o jejum não era uma forma de punição imposta a si mesmo, mas significava humilhar-se diante de Deus. A gente tem que entender o jejum contextualizado na época do Cristo, não em nossos dias. Conforme está lá, significava humilhar-se diante de Deus, conforme está em Ezra, capítulo 8, versículo 21 e capítulo 9, versículo 5. Compare isso com 1º Reis, capítulo 21, versículo 27 e 29. Você comparando, você vai ver esse significado. Jesus jejuou por 40 dias, está no Evangelho. Como fez também Moisés e Elias, os quais apareceram em visão na transfiguração de Jesus, né? Conforme está em Mateus, capítulo 17, versículo de 1 a 9, está em Êxodo, também falando sobre a questão do jejum de Moisés e Elias. Capítulo 34 e 28, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 9. 1º Reis, capítulo 19, versículos 7 e 8. A lei mosaica não emprega o termo jejum. Mas, em relação com o dia da expiação, ela ordena. Deveis atribular as vossas almas. Levítico, capítulo 16, versículo 29 e 31. Capítulo 23, versículo 27. Número, capítulo 29, versículo 7. Entende-se geralmente que isso significa jejuar. E este conceito é apoiado por Isaías, capítulo 58, versículo 3 e 5. E no Salmo 35, versículo 3. Então, o jejum era uma prática comum da época e tinha o objetivo de se humilhar diante de Deus. Então, só para a gente contextualizar, para a gente poder entender realmente qual era o objetivo dessa afirmação de Jesus, mostrando a necessidade de jejum, se humilhar diante de Deus, para poder expulsar espíritos do endurecimento daqueles que estavam diante daquela criança. E aí, vamos lá. Por que motivo, eles perguntam a Jesus, que eles não conseguiram? E ele respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Marcos, no capítulo 9, versículo 28, mostra que essa pergunta foi feita em casa. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram. Está aí, Marcos, né? A indagação dos discípulos, gente, mostra que eles tinham o poder de expulsar esses demônios, de fazer o exorcismo, como alguns falam, né? Ou fazer a desobsessão. E que, usualmente, não encontravam dificuldade na tentativa de expelir esses espíritos obsessores, espíritos malignos. Este caso, entretanto, foi muito diferente para eles. Pois era um tipo de possessão, de obsessão, fora do comum. O propósito de Jesus e seu ministério na Galileia, a gente estudando, a gente observa facilmente isso, foi destruir os apóstolos e seus métodos e poderes, desenvolvendo neles esse poder espiritual e o desenvolvimento interior que eles mesmo possuíam. Esse propósito cumpriu-se em grau bastante elevado, mas, ocasionalmente, eles ainda fracassavam, ainda tinham dificuldade de realizar algumas coisas, tinham dificuldade, muitas vezes, até de entendimento, porque estavam num processo de reforma. E, claro, num processo de reforma, nem sempre tem-se uma fé consolidada, tem-se já as questões mediúnicas sob total controle. E aí, nos deparamos, muitas vezes, com dificuldades que são comuns. E Jesus, aqui, nessa passagem, demonstra claramente que os discípulos, neste momento, ainda tinham muita coisa a crescer, que estavam tendo ainda algumas dificuldades em lidar com certas situações. E aí, pequenez da vossa fé. Tem vários tipos de traduções, e cada uma diz uma coisa, por exemplo, ao meio da comentada diz pouca fé. A tradução M tem falta de fé. E a tradução F registra pouca fé. A King James concorda com a tradução M, usando incredulidade. Entretanto, gente, as traduções M, King James, seguem os mistos mais recentes, que não representam o original a saber. Aí tem vários mistos, né, como C, D, E, F, G, são vários. Gama, delta, fan, pi, que são os mistos que têm a palavra grega, traduzidos por incredulidade. Os evangelhos mais antigos dizem pequenez da vossa fé, ou pouca fé. E a maior parte das traduções seguem esses mistos, esses evangelhos antigos. Os mistos que dizem pouca fé são Aleph, B, Theta, Fan. Jesus usou esse termo diversas vezes para mostrar a debilidade humana em confiar, aceitar e aplicar a fé de forma corretamente. Então, a gente tem várias passagens e vários tipos de traduções. As mais antigas falam em pouca fé, em pequenez da vossa fé, aquela fé que ainda não se desenvolveu, que não está consolidada. É nesse sentido que a gente vai encontrar essa colocação. Então, Jesus está falando aqui em pequenez da vossa fé. Não está dizendo que eles não tinham fé. Como se olhar para nós, não vai dizer que nós não temos fé. Nós temos fé ainda muito tímida, muito pequena. É a pequenez da fé. Falta aquela robustez, aquele desenvolvimento, aquele crescimento da fé. Em todos nós ainda falta isso. Infelizmente, isso é uma realidade. Jesus falou sobre essa realidade naquela época e essa realidade se repete para os dias de hoje. Então, vamos aqui procurando entender o que Jesus quis dizer. Vamos, antes de dar continuidade aqui à questão da pequenez da vossa fé, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 19 a 21, que é a sequência daquela situação que um pai trouxe uma criança que estava sendo obsidiada, leva o Cristo e diz que os discípulos não conseguiram expulsar esse obsessor. E aí Jesus fala da pequenez da fé deles. A passagem diz o seguinte. Mas essa caça de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aqui, quando se fala em credulidade, a gente já viu nos estudos, no que a gente estudou na primeira metade, é pequenez da fé, não é falta de fé. É uma fé ainda não robusta. Então, só para a gente já ir continuando aqui. Vamos lá. Essa expressão, que no grego é um vocábulo que aparece na forma de um adjetivo, não se acha no grego clássico e aparece somente por cinco vezes no Novo Testamento. Aparece em Mateus, no capítulo 6, versículo 3, no texto que fala contra a ansiedade por causa das necessidades da vida, como alimento, veste, etc. Em Mateus, no capítulo 8, versículo 26, no texto que fala do medo dos discípulos em meio à grande tempestade no mar, Jesus fala ali sobre a pequenez da fé. Em Mateus 16, 8, no texto que os discípulos cuidaram muito da provisão de alimentos e não entenderam o ensinamento de Jesus acerca do fermento dos fariseus. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 28, que é o paralelo de Mateus, capítulo 6, versículo 30, que fala da questão da ansiedade, que já foi explicada agora há pouco. Aqui, em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, temos realmente outro uso da expressão, o que forma um total de seis ocorrências. Mas aqui a forma da palavra é um substantivo, única ocorrência dessa espécie no Novo Testamento. Jesus não quis dizer que os discípulos não tinham fé, e sim que a fé que eles tinham era ainda débil, pequena, realmente fraca demais para realizar um milagre naquela envergadura de lidar com um obsessor muito duro, muito remitente. Não exerceram a fé de milagres, aquela fé forte que realiza coisas, pelo menos nessa oportunidade eles deixaram a desejar. Então, Jesus está aí mostrando essa questão da solidez da fé. E é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Qual o tamanho da nossa fé? Eu vejo tantas pessoas se dizerem portadoras de fé, que são espíritas, que são cristãos, que isso e aquilo, mas na primeira diversidade entram em pânico, se desequilibram, jogam tudo o que já aprenderam por terra, agem de forma totalmente contrária aos ensinamentos de Jesus e aos ensinamentos dos Espíritos. E aí nós temos que nos questionar. Qual é a nossa fé? Qual é a robustez da nossa fé? Será que temos fé mesmo? Será que não precisamos trabalhar mais essa virtude chamada fé, para que, diante das adversidades, tenhamos serenidade, sigamos em frente com confiança plena, que ter fé é ter confiança. É uma questão que a gente tem que estar sempre em voga, sempre questionando e analisando. Vamos lá. O grão de mostarda. O grão de mostarda não era, como já vimos, realmente o menor de todas as sementes, no sentido botânico estrito, embora seja minúsculo. Em comparação ao tamanho da planta que a produz, quatro metros e meio que ela chega, e o grão da mostarda é muito pequenininho. Jesus ilustrou, portanto, o poder da fé que pode produzir muito além do grau que seria de esperar. O grão de mostarda é insignificante, mas o seu resultado é notável. Que a partir de um grão de mostarda sai aquela hortaliça grande, com quatro metros e meio que chega, onde os pássaros conseguem fazer ninhos, onde oferece sombra. Então a gente observa que Jesus está usando aqui, que mesmo uma fé pequena ainda, mas que já tenha algum tipo de robustez, ela consegue realizar grandes coisas. A semente de mostarda, gente, tem em si mesma o potencial de produzir uma grande planta. E nós, em nós mesmos, temos um potencial de produzir grandes feitos, de nos tornarmos grandes homens. O grão de mostarda era uma expressão proverbial para indicar qualquer coisa minúscula ou quantidade muito exígua. Era muito usado entre os judeus. Mas o resultado desse grão não podia ser reputado pequeno ou insignificante. Sem dúvida, Jesus subentendeu a qualidade da fé. Isto é, indicou que a fé deve vir de Deus e ser posta em Deus, como produto da personalidade de Deus. O foco da fé tem que ser Deus. Tudo gira em torno de Deus no questão da fé. O indivíduo que postura essa fé, ainda em quantidade mínima, a fé verdadeira, mesmo que seja pequena ainda, pode fazer grandes coisas e até mesmo remover montanhas. É uma coisa que as pessoas falam assim, mas não tem encabimento a remover montanhas. É o exagero permitido, que é o exagero permitido. Não, não é um exagero permitido. Se a gente fizer um estudo, primeiro temos que ir à época do Cristo para entender como é que ele diz. Porque ele diz, direi a este monte para sair daqui e para lá e ele vai. Nos tempos de Jesus, só para a gente entender bem esse fato, os judeus apelidavam qualquer rabino que se destacasse por sua grande inteligência, intuição ou caráter de removedor de montanhas. Era um termo comum. Viu como é interessante a gente contextualizar? Quando Jesus disse que o indivíduo que tiver fé vai remover uma montanha, isso era um termo utilizado no judaísmo. As pessoas que tinham grande inteligência, intuição e caráter, eram os rabinos, os homens da religião, eram chamados de removedores de montanhas. As montanhas das dificuldades, tantas montanhas que impedem o homem de caminhar, essas pessoas eram consideradas removedores disso. Provavelmente Jesus tinha essa ideia em mente quando se referiu ao poder de remover montanhas. Aqueles que participam da verdadeira fé em Deus, que participam do desenvolvimento espiritual por ele exigido, a gente sabe das leis divinas, e que estão no processo de se transformar na imagem de Cristo, são os autênticos removedores de montanhas. Removedores de montanhas das nossas próprias dificuldades, que são os maiores obstáculos que nós temos. É provável que Jesus tenha apontado para o monge da transfiguração. Ele estava ali na hora que ele falou isso, porque ele estava ainda perto daquele... Ele tinha acabado de descer do monte da transfiguração. Jesus falou como se estivesse apresentando uma parábola ao dizer nada vos será impossível. Se tiveres fé, nada será impossível. Eu vejo às vezes as pessoas fazendo contato, uma crítica, mas as pessoas às vezes entram em contato comigo pedindo que eu faça prece por alguém que está doente. Faço de todo o coração. Mas isso é uma demonstração clara de falta de fé. Se tiver fé, nada será impossível. Por que não fazer... Vamos pedir para várias pessoas, façam fé por alguém e tal. Façam prece, quer dizer, por alguém. É normal. Agora, a pessoa pedir para você, porque acha que você é maior do que ela para fazer. É falta de fé, gente. Maior é Deus, maior é a Espíritura da Superior. Nós somos meros intermediários. Se fizermos uma prece com verdade no que estamos falando, com fé, confiança em Deus, nada será impossível. Diz Jesus. Ou acreditamos ou não acreditamos em Jesus. Direitos a este monte, Jesus fala. Geralmente as pessoas enfrentam montanha todos os dias na experiência humana. Quantas dificuldades a gente tem. Quantas montanhas de dificuldades. O princípio da vida que ortoga a vitória é aquela fé que tem a característica de uma semente de mostarda. Que é pequena, mas cresce, se desenvolve de tal forma gigante. Não podemos deixar de afirmar aqui que esse tipo de fé nos é dado pela participação na vida de Deus. Nós participarmos da vida de Deus. é estarmos inseridos em Deus mediante a transformação segundo a imagem de Cristo. O que é a transformação segundo a imagem de Cristo? É segundo as orientações do Evangelho de Jesus. A crença ingênua ou complexa fundada em conhecimento de diversos tipos não remove montanhas. não é uma crença teórica. O que move é uma crença prática, uma fé mesmo, acreditar, estar presente na vida de Deus, ter Deus presente em nossas vidas. Determinado contato com os poderes mais altos, o contato do espírito humano com o mundo vindouro, com o mundo espiritual, é que produz o tipo de fé que pode remover qualquer obstáculo. Qualquer obstáculo. Nada pode ser detido com uma fé vigorosa. E aí Jesus termina falando desta casta. isso está nessa passagem que nós acabamos de ler. Esse versículo é o versículo 6. Esse versículo é conservado com muitos variantes. Nos Mif, Aleph, C, D, E, Vaz, Gama, Delta, F, P, e as traduções King James e BR assinaladas como duvidosas. tem vários W, Y, A, C, A, A, assinaladas como duvidosas em algumas edições. Alguns omitem o versículo. E alguns são, por exemplo, Aleph, o B, o 33, o Werger, latinos. Tem alguns que não entram com isso. Porque, na verdade, essa colocação de casta de espíritos, não sei o que, ela não está. O texto antigo não trazia, por exemplo, a expressão em jejum, conforme se verifica nos evangelhos mais antigos, nas traduções mais antigos. Alguns escribas ou escriba é que acrescentaram e parenfetizar ainda mais com o difícil de expelir certo tipo de demônio. Mas, na verdade, isso não estava nos mistos mais antigos. O nosso tudo vai ficando por aqui. Agradecemos a audiência de todos. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes e Música de Ação